É aqui no bairro Progresso que fica a creche Delfina Tibaldi. A Lidiane Cantão é a administradora aqui dessa creche e não vai nos falar o que vocês mais precisam. Quantas crianças são atendidas agora aqui na creche? Esse ano nós estamos atendendo 86 crianças. E nossa maior necessidade hoje é o piso da nossa creche, que ainda é aquele de cimento queimado, a maioria da parte, e também de alimentos, que é muito bem-vindo. Como vocês trabalham aqui com essas crianças? A gente trabalha com crianças de 0 a 5 anos, em regime de educação, e tem todo um planejamento, toda uma rotina fixa. As crianças ou pré-escolar estudam em uma parte do tempo, e no outro é recriação e planejamento também de brincadeiras. Nosso atendimento é de 15 para 7 da manhã até as 17h30. A questão da alimentação é devido ao número de refeições que vocês oferecem e por isso vocês sempre precisam? Sim, sempre precisamos, porque nós ofertamos quatro convidas por dia. É o café da manhã, é o almoço, é o lanche da tarde e às 4 horas também servimos a janta. Sua grande maioria são pais de locais periféricos aqui ou pessoas dessa mesma região onde a creche está? Sim, a maioria é dessa região, porque trabalhamos também com zoneamento, né? Então a maioria é dessa região e são carentes também. Quando você fala que são pessoas carentes, de que patamar você classifica? Eu classifico assim, crianças que às vezes precisam também de sair daqui alimentadas, até mesmo com a janta, né? Então assim, pais assim, que só um trabalha, um assalariado e o outro não trabalha, e às vezes até os dois meses que não estão trabalhando. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande, porque pensamos também não só neles aqui durante o dia, mas sim também quando vai embora. Servimos a janta todos os dias, 4 horas, porque caso não haja em casa, eles já saem daqui com a barriguinha cheia. Bom, quantos profissionais aqui ajudam vocês a manter essa creche funcionária? Estamos com 12 funcionários, 12. Todos atendem durante quanto período? Todos, tempo integral. Eu tenho somente duas do município, que é 4 horas por dia. Agora eu quero que você faça o pedido aí para o pessoal fazer a doação para vocês, do que vocês mais necessitam. Vocês aí que estamos assistindo, né? Que possam, que queiram nos ajudar. Estamos abertos para doações, qualquer tipo de doação. Se tem alimentos, mas qualquer um que vocês tiverem, brinquedos usados também a gente precisa muito. Por ser quantidade muito grande de criança, né? Eles quebram e quebram muito os brinquedos. Então, precisam também de brinquedos, de alimento. E quem puder também estar doando piso, cimento, qualquer coisa, né? Vem para nos acrescentar, para nos ajudar. Qual o sentimento de trabalhar com essas crianças em tempo integral? Nosso sentimento, ele é assim, o melhor, que é o amor. Porque às vezes, mexer com criança é realmente um pouco complicado. Mas é gratificante. Eu saio daqui à tarde realizada. Porque um abraço, um eu te amo, um eu gosto de você. E você escuta de uma criança, às vezes também você corresponde. Você sai daqui transformado. É que é igual uma escola, por exemplo, um aprende, outro aprende. Vocês aprendem, eles também? Às vezes, aprendemos mais, né? Porque eles dão muito mais do que a gente dá. Porque eles dão muito mais amor, muito mais afeto, muito mais carinho. Mexer com criança, para mim, é a melhor coisa do mundo. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Quem quiser visitar aqui a creche Delfina Tibaldi, só para fazer uma visita, está aberto aqui para a população conhecer? Está, está aberto para toda a população. Nossa creche fica na Rua Geral de Sousa Regis, número 175, no bairro Vila Progresso. Então, quem quiser, estamos aqui o dia todo. Pode vir conhecer a creche, conhecer essas crianças. Ser um voluntário também, vir contar uma história. Estamos abertos para todos, se quiserem vir. Muito obrigado. Está aí, gente. O Centro Educacional Delfina Tibaldi faz parte da campanha promovida aqui pelo Grupo Imigrantes de Comunicação, neste período de Natal. Nosso objetivo é ajudar que você pode participar, fazendo qualquer tipo de doação. As doações também podem ser feitas no Grupo Imigrantes de Comunicação, na Praça Lions Club, no bairro Marajoara, número 40. Repórter Leandro Brito. Contigo,zingo, amado de pau, sou um dia que a vida... Em cá, 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 cá. Tão é de pau, é de mim cá. Abre aí. Felizate aí, faça lá, direitinho. Assim. De novo, para não ter outra. A gente vai ter outra.